O último dia de Parlamento Jovem foi repleto de reflexão e agradecimento por parte dos universitários que tiveram a oportunidade de viver na prática a política goiana. Eu tenho só a agradecer a vocês a experiência maravilhosa que vocês me proporcionaram. Cada um de vocês, com cada característica que tornam vocês individuais, fizeram a diferença em mim, na minha experiência e que eu vou levar para a vida, com certeza. Os 41 parlamentares simulando se reuniram na tarde de domingo para a última sessão ordinária e foram surpreendidos com a visita do presidente da ALEGO, deputado Bruno Peixoto, que falou sobre a segunda edição do projeto. O nosso app, deputados, aqui, você apresenta projetos de leis. Então, aqueles projetos que por vocês forem aprovados, peço que encaminhem pelo nosso app, deputados aqui, que irá direto para as comissões, serão analisados e, evidentemente, apresentados, personificados por algum deputado ou deputada estadual. O deputado Samuel Avelar usou o pequeno expediente para abordar um assunto diferente. Vou falar sobre uma verdade que eu vivo todos os dias da minha vida. E essa verdade é a verdade do Evangelho. Lá em João 3,16, é dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigento para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa verdade é uma verdade que muitas pessoas, às vezes, podem não acreditar, mas o amor de Cristo, o amor que Cristo ensina na Bíblia, é o amor que eu, como cristão, eu tenho que falar para todos vocês e usar o tempo que eu tenho para anunciar esse Evangelho. O Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa encerrou sua segunda edição em grande estilo. Com a solenidade de entrega de certificado aos participantes, o evento começou com a coordenadora Marisa, que falou emocionada sobre este projeto voltado à juventude. Todos os servidores da casa, absolutamente todos os servidores da casa, pontuaram como sendo a melhor edição técnica que aconteceu até agora nessa casa de leis. A Solene contou com a participação de familiares e amigos dos estudantes. Primeiro é um orgulho imenso, a filha da gente está participando, um momento tão importante da vida dela, a gente sente o dever cumprido, né? Ela crescendo e assim, é muito importante tanto, e a vontade que ela teve tão jovem já de ingressar nessa carreira, né? Eu digo para todos que a emoção é única, é única e inigualável, não tem nada que possa explicar. A mãe da deputada Simulanda, Clarissa Alves, dona Elisana de Oliveira, ressaltou o orgulho que sentiu da filha. Estou emocionada em o projeto dela ser um projeto destaque, né? Isso eu chorei, choro, não dou conta de segurar, não. Esse projeto foi, eu costumo dizer que ele é mais que um projeto de lei, ele é a minha história, né? Eu fiz um projeto baseado na história das mães solas, que são números crescentes no país e no estado de Goiás também. Ele fala sobre a instituição de assistência psicológica, né? A mães solas e seus dependentes no estado de Goiás. O diferencial nesta edição do Parlamento Jovem de 2024. Mais de 70% foi composta por mulheres. De 41 deputados, 21 representaram a bancada feminina e toda a mesa diretora. Fui conversando com algumas meninas e encontrei meninas que tinham pensamento parecido com os meus e acataram a ideia de fazer uma mesa 100% feminina. E deu muito o que falar, né? Mas isso é bom. É bom que gera reflexão sobre a representatividade da mulher na política. Nós realmente tomamos o nosso espaço, tanto aqui dentro do plenário, tanto fora do plenário, nas comissões. Tivemos várias mulheres deputadas de destaque, com projetos de lei de destaque. Então, senti muito orgulho. Eu me senti muito confortável aqui. E eu senti que minha voz foi escutada diversas vezes pelas mulheres, principalmente minhas colegas deputadas. Tudo isso foi devido à união das mulheres. E o Parlamento Jovem foi uma experiência incrível. E eu estou muito feliz por ter tido o meu projeto de destaque, que fala sobre mães atípicas. E que eu acredito que vai fazer muita diferença para a sociedade. Esse Parlamento Jovem foi repleto de lideranças femininas. A gente viu muitos discursos voltados para isso, denunciando a questão da violência de gênero. E, de fato, o Parlamento Jovem, para mim, foi transformador. Eu saio daqui uma nova mulher.